Meu nome é Sara, eu sou concludente de pedagogia no ano de 2019, pelo segundo semestre, pela Unirio. Eu consegui concluir a graduação em sete períodos. A minha escolha pelo CEDERJ justamente se deu pela modalidade à distância e a possibilidade de estudar sem ter que frequentar presencialmente, todos os dias, uma universidade. Para a natividade, o CEDERJ foi muito bom, porque permitiu que os munícipes pudessem cursar uma graduação ainda pública, permitindo assim trazer conhecimento para o município, aumento da renda, da oportunidade de emprego, das melhorias para as condições de vida da população. Bom, o CEDERJ me ajudou a superar muitos desafios para ter o meu diploma de ensino superior. Primeiro, a estudar, a manter uma rotina de estudos, a aprender a usar as mídias digitais. Isso foi muito bom, porque trouxe muito conhecimento para mim. A qualidade do ensino, ela é excelente, tanto em relação à plataforma, quanto os livros impressos, quanto as tutorias presenciais e às distâncias, são muito presentes, ajudam bastante a gente e eu fiquei muito satisfeita ao cursar a graduação. Para mim, foi mais gratificante ainda, que ao final da minha graduação, agora no ano de 2019, eu consegui ser aprovada em três concursos municipais vizinhos aqui à minha região. Música Música